O Reloginho Sky está rodando o país e os representantes do fogão estão aqui ao meu lado. Gabriel e Guga. Aquecidos, preparados? Aquecidos, vamos embora. Vamos pronto, vamos nessa. Vamos ver então como é que o Botafogo se saiu e está começando o Reloginho Sky. Vamos lá. Vamos lá. Está terminando o Reloginho Sky com a equipe do Botafogo. Qual é a parte mais complicada do desafio? Mecanismo, mora, canto, uma sequência? É, manter o ritmo é o mais complicado e também correr atrás da bola no rebote. Correr atrás da bola no rebote, com certeza. É tudo uma questão de agilidade para não perder nenhum milésimo. Vamos mostrar então agora na tela para vocês o tempo final. O Botafogo bem que tentou, mas o Reloginho Sky está muito disputado. Com o tempo final de 1 minuto e 4 segundos, o fogão ocupa agora a sétima colocação. Semana que vem tem mais.